Quando me sinto sorte, faço-me mais presente Eu fecho os meus olhos e enxergo a gente Em dia são de segundos, voo pro outro mundo Outra constelação, não dá pra explicar Ao ver você chegando, qual a sensação? A gente não precisa tá colado pra ficar juntos Nossos copos se conversam por horas e horas Sem palavras tão dizendo a pouco instante um pro outro Os cantos te adoram, eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo Porque aonde quer que eu vá você está em tudo Tudo, tudo o que eu preciso Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo